Notícias da Semana, programa Papo Reto PJA. Acesse o nosso site. Rosinha, deixa a mensagem aí também. Já 61 anos de També, nós estamos aí comemorando, né? Nossa cidade querida, muitos atrativos, né? Isso aí, nosso prefeito tá aí fazendo um grande trabalho mais uma vez. Isso aí, parabéns pela nossa cidade, é a famosa capital do mundo. Valeu, Alexandre. www.paporetopja.com.br E tenha as melhores notícias da cultura de Minas Gerais, Espírito Santo e do Brasil, na palma da sua mão. A pauta pode ser você. Participe, chame no WhatsApp e siga nossas redes sociais. Papo Reto PJA. Apresentação, Alexandre Lennon. E aí E aí E aí